E olha só, a gente começa essa edição com um flagrante da violência no trânsito. Uma câmera de segurança registrou um acidente entre um carro e uma moto em um dos mais importantes cruzamentos da região central de Arassatuba, numa via que liga a região central à Zona Norte. Foi nesta segunda-feira. Dois adolescentes de 17 anos ficaram feridos. A batida ocorreu no começo da noite, horário de grande movimentação, na Rua do Fico, no bairro Santana. Essa câmera de segurança registrou o exato momento do acidente. Nas imagens, é possível ver quando um carro branco segue no sentido bairro. No cruzamento com a Rua Antônio de Freitas Menezes, o veículo dá sinal que vai virar à esquerda. O motorista, de 63 anos, estava com a CNH vencida desde 2015. Ele não vê que uma moto ocupada por um casal de adolescentes de 17 anos vem no sentido contrário. É nesse momento em que a batida ocorre. O menor estava pilotando a moto. Ele sofreu traumatismo crâniano e foi encaminhado em estado grave para Santa Casa. Já a passageira teve fratura no braço e o estado de saúde dela é estável.